No próximo capítulo da novela Jezabel, Obadias leva Ezequias para falar com o rei. Acabe pergunta a Ezequias se Deus, aprovaria a decisão de afastar Barzilai diante dos fatos ocorridos, e ele consente. Obadias fica frustrado. Ibe amando de Jezabel, vai chamar Baltazar para que vá ao palácio. Acabe determina que Baltazar volte ao convívio com Micaías e Inlá, e que assim consiga descobrir o paradeiro de Elias, caso contrário, sua filha Chaia será dada em sacrifício a Baal. Baltazar assustado diante de Acabe e Jezabel. Ele pergunta se Acabe teria mesmo coragem de sacrificar uma criança. Acabe diz que muitas crianças já morreram por causa da praga de Elias. Jezabel pressiona Baltazar dizendo, que trocará a vida de sua filha pela vida de Elias. Nas ruas de Samaria, o povo sofre por causa da seca. Baltazar chega em casa e Temima, quer saber por que ele foi chamado ao palácio. Ele mente dizendo que a princesa Jezabel queria saber, se ele como profeta, poderia participar da cerimônia de casamento dela com o rei Acabe. Temima acredita. Baltazar promete que nada de mal acontecerá com Chaia. Micaías vai até a casa de Emmanuel pedir permissão, para cortejar sua filha Raquel. Sidoni tenta beijar Joana que se assusta, e sai correndo. Miguel vai até a casa de Obadias visitar Samira. Acabe diz a Barzilay, que manterá o seu título de general. Joana ajuda Barzilay a entrar no quarto de Keila para eles conversarem. Barzilay pede desculpas a Keila. Keila diz que a culpa foi de Jezabel e pede, que ele ajude a fugir com seu filho. Barzilay pede, que ele ajude a fugir com seu filho.